Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui de volta com vocês. Com certeza vocês já viram o vídeo aí da minha namorada, né? E ela é super fã minha, eu sou super fã dela, tá? E a gente conversou, né? Ela conversou comigo, o que eu achava dela entrar também no canal pra ajudar, apoiar, dar uma força, entendeu? Porque se Deus quiser, ao final deste ano, eu vou conseguir cumprir essa meta junto com vocês, tá? E vamos sim, nós vamos encher um caminhão de brinquedo, material escolar, tudo. Vamos no lugar onde tiver aquelas crianças mais, sabe? Como se diz, precisando, entendeu? Necessitada das coisas. E poder roubar aquele sorriso delas, ganhar aquele sorriso lindo, né? E aquele abraço gostoso, aquela felicidade, sabe? E quanto a mim, vocês não se preocupam, entendeu? Porque eu tenho uma experiência imensa de vida, viu? Falando um pouquinho de mim, eu fui para os Estados Unidos bem novo e passei 20 anos da minha vida lá. Tive uma experiência muito legal, trabalhei bastante lá. Não juntei dinheiro, não acumulei, lógico. Eu procurei viver muito lá, né? Eu tenho, inclusive, eu tenho duas princesas e dois príncipes, né? Estão nos Estados Unidos e um está em Governador Valadares de Minas Gerais. E são os meus anjinhos, viu? Então, o que eu quero dizer para vocês, sabe? Eu não me importo, eu falo assim, é que o meu projeto é mais para beneficiar mesmo essas crianças carentes. Por quê? Porque eu tenho meu tetinho, entendeu? É alugado, é alugado, né? Um quartinho, tal. Tenho uma cômoda, uma cama. Minhas coisas de comer, né? E estou pesquisando os trabalhos, tal. Tentando arrumar um emprego, né? E eu estou conversando com o meu irmão também para ver se ele me dá uma força. E eu estou pensando em fazer Uber, né? Eu estou pensando em fazer Uber. E através do Uber eu abri uma microempresa para que eu possa dirigir, né? Vamos colocar diplomatas, executivos, entendeu? Que vem de outros países para vir aqui em Florianópolis e a negócios ou a passeio ou algo assim. E eu poder estar à disposição deles. Porque, igual eu falei, eu tive uma grande oportunidade de aprender o inglês, de aprender o espanhol, né? E como eu comunico aqui com vocês, eu comunico com eles também. Olha, não está fácil? Não está fácil. Mas também não está difícil, viu? Por toda parte do Brasil há desemprego, né? As pessoas hoje estão muito tristes porque querem fazer algo para o próximo, para o filho, para o sobrinho, para a família. E não pode. Isso é de cortar o coração. É de cortar o coração. E eu falo para vocês assim, sabe? Os Estados Unidos não é as mil maravilhas. Mas por que que o nosso país, que tem tudo para ser a primeira potência do mundo, entendeu? Não passa a ser. Poxa, sabe? Eu sei. Depende dos políticos, o que os políticos isso, os políticos aquilo. Gente, eu não sei de quem que depende, entendeu? Do que precisa e do que não precisa, sabe? Eu não quero nem saber, eu acho que o ser humano, quando ele vai lá e pega aquele cargo lá, ele tem que ser homem, cara. O suficiente para ele poder se conscientizar e falar assim, poxa, meu, eu já tenho uma vida boa. Eu tenho as minhas coisas, eu tenho o que eu quero. Poxa, então se eu conseguir esse cargo, se o povo, a população brasileira me elegeu, é porque eles precisam de algo, é porque eles querem também ter direito de ter alguma coisa. Poxa, nos Estados Unidos, a minha primeira vez que eu cheguei lá, o meu irmão me deu uma força no primeiro emprego, arrumou um primeiro emprego para mim trabalhar de pintor, com um amigo dele, e na segunda semana ele já alugou uma quintinete, que lá a gente fala estúdio, né? Alugou para mim um estúdio, e eu trabalhando no meu terceiro mês, eu já comprei um carrinho para mim, né? Continuei trabalhando, adquirindo minhas coisas, vivendo a minha vida. Então, quer dizer, foi questão de três, quatro meses na América, eu já tinha moradia, imobiliada, com tudo que eu gostava, e já tinha meu carro. Poxa, aqui o brasileiro, desde quando eu saí daqui a primeira vez, o brasileiro ainda sonha em parcelar uma bicicleta. Poxa, parcelar uma bicicleta, isso já era. Isso já era. Arroz, 15 reais, pô, que isso, cara? Nós somos donos do arroz, somos donos do café, somos donos de tudo. Ok, eu não vou discutir política com ninguém, porque é uma coisa que eu já vou antecipar para vocês. Quem gostar de mim vai ter que gostar de mim do jeito que eu sou, um cara legal, um cara extrovertido, como eu falei. E, lógico, eu quero arrumar um trabalho para eu poder ficar mais contente, para eu poder brincar mais com vocês, falar mais com vocês, dialogar mais, porque a cabeça às vezes fica pensativa, né? A gente fica naquele ponto, poxa, eu tenho que conseguir um trabalho, eu preciso conseguir um trabalho, eu não posso ficar só enfiado dentro do quarto, não dá e tal. Poxa, às vezes você sai, anda pela calçada, está desanimado. Mas eu vou falar para vocês, sabe? É tipo assim, o nosso amigo é Deus, viu? É nosso pai, ele é nossa família, ele é o nosso tudo. Então, eu sempre tive Deus comigo. Eu tenho, de um lado direito da minha mão, eu tenho Maria, mãe de Jesus, eu tenho Jesus na minha mão esquerda, eu tenho dois anjos nos meus braços, entendeu? Eu adoro tatuagens, tudo quanto é tipo, mas para o meu corpo eu preferi colocar anjos. Quando eu decidi colocar mais alguma, eu também vou colocar mais anjos. Então, é assim, sabe? Tipo assim, não desista, tenha fé, entendeu? Corra atrás e seja persistente, viu? É que todo mundo pode, todo mundo consegue, tá? Todo mundo pode, todo mundo consegue e... Bom, estamos aí, estamos juntos, tá? Eu vou de hoje para amanhã, eu quero parar, assim, preparar a cabeça e analisar algumas coisas que eu quero passar para vocês, legal, para que vocês possam entender. Porque também não adianta eu chegar aqui e dar um bom dia ou boa tarde, começar a falar pipipi, papapá e ninguém entender pipoca, certo? Então, é isso aí, a minha missão é no final do ano encher um caminhão ou mais de brinquedos e poder fazer muita criança carente e feliz e alegre, podendo começar o ano de escolar delas com um tênis, um brinquedo, um material, uma mochila, entendeu? Um vestidinho, uma roupinha para poder ir para a escola, ok? Um grande abraço para vocês, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Não se esqueçam de apertar o sininho, subscrever no canal e também dar o like, tá? Às vezes eu fico meio nervoso, né? Eu vou acostumar com esse negócio da câmera, tá? Prometo para vocês. Um grande abraço, muito, muito obrigado mesmo. Valeu, galera!